Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site AMB Cripto com tema, porque este assassino Ethereum pode estar longe de competir, muito menos matar. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que vocês me dão. E vamos ver qual assassino de Ethereum aí que está longe, muito longe de chegar perto do próprio Ethereum. E aí, Justin Sun lançou o Tron em meio... Ela está aqui, né? A rede Tron em meio à expectativa de muitos na comunidade, em parte graças aos seus métodos de marketing em comum. Na verdade, ao longo dos últimos anos, Tron também foi caracterizado como sendo promovido. Lembrando, gente, o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Quando eu comecei a investir em criptomoedas, eu coloquei uma pequena porcentagem em Tron. Então, como vocês sabem, eu sou holder, já apanhei muito no mercado de ações por vender e comprar ações de formas indevidas. E deixei lá, o meu ativo Tron está lá, parado na minha carteira, uma porcentagem bem pequena, menor do que o XRP. Para vocês terem noção, que depois eu comecei a estudar mais o mercado, ver a fundo, e vi outras oportunidades em outros ativos. Realmente, eu acredito muito no projeto ADA, comparado com o Tron ou com a Ethereum. Mas, enfim, galera, cada um tem o seu método de investir, tem as suas análises para fazer. A Tron, eu investi e deixei lá, tem uma pequena porcentagem, nem lembro quanto que eu tenho, mas tem uma pequena porcentagem lá em Tron. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Realmente, eu há de concordar com essa notícia. O projeto está muito longe de matar a Ethereum. Acredito que a ADA esteja mais perto de ter uma competição mais justa com a Ethereum. Mas a Tron acredito que ainda está um pouco longe. No momento, entretanto, o projeto, que já foi apontado como um assassino Ethereum, permanece na periferia da cripto-espaço, variando de preço em queda a dados online preocupantes. Tron está definitivamente longe de ser comparado ao Ethereum agora. Nunca é justo comprar um grama a um milharal. Um relatório recente da Tron sobre atualização em seus dados, onde a gente está longe da realidade do out. O relatório destacou que Tron adicionou 2,3 milhão de novos endereços essa semana. Olhe mais de perto, no entanto, e as achaduras logo aparecerão, pois isso não indica que, na verdade, os endereços ativos de TRX têm caído constantemente. Na verdade, eles caíram um milhão nos últimos dez dias. Por outro lado, endereços ativos da Ethereum têm aumentado como um total de endereço de 124 milhões, até o momento. Lembrando, galera, que a Ethereum tem as suas dificuldades nas transações, os seus problemas para serem resolvidos e está passando para uma atualização em 2.0, a Ethereum Londres. Então, está aí tentando provar que pode ser melhor do que já é o projeto. E tem muitos investidores acreditando na Ethereum 2.0. O referido relatório também mencionou que só nesta semana, 52 milhões de transações foram registradas. No entanto, o valor dessas transações não faz nada pela moeda. Embora os números das transações estejam aumentando, os valores das transações não eram mais do que 100 dólares, na melhor das hipóteses. Além do mais, mesmo em seu ATH, ATH é o preço mais alto alcançado, as transações valiam entre menos de 1.5 mil dólares. Para o outro lado, o valor médio de transações da Ethereum foi de 9.5 mil dólares e no máximo 130 mil dólares. Mas a Ethereum já é um projeto bem consolidado no mercado. Simplificando, é bastante claro que essa comparação, na verdade, nem faz mais sentido. Na verdade, alguns argumentariam que a corrida de Tron é mais curta do que a da Ethereum. E eu tenho que concordar com essa notícia, infelizmente. A comunidade também está perdendo a fé no alt. No sentimento do investidor, por exemplo, tem apresentado tendência de baixa consistente, especialmente desde abril. Além disso, os volumes reais de TRX também estavam em baixa em sete meses até o momento, caindo de quase 3 bilhões de dólares para 76 milhões de dólares. É uma queda bastante expressiva. Essas gotas não são realmente insignificantes, pois praticamente moldaram o status do assassino Ethereum. O que, então, Tron tem futuro pela frente? Talvez, afinal, está longe de estar morto. O que é evidente, entretanto, é que o Tron pode não estar mais em posição de competir com o Ethereum. Então, é uma notícia que eu concordo muito com ela, sendo bem sincero com vocês. É difícil falar se o futuro da Tron é incerto ou não. O futuro do mercado de criptomoedas, por si só, já é incerto, já que está tendo vários processos sendo utilizados para tentar regulamentar o mercado. Então, o futuro de um ativo também pode ser muito incerto. A Tron pode, sim, ter um futuro muito imprevisível, mas, no momento, está muito difícil comparar o projeto Tron com a rede Ethereum, que já está bem consolidada no mercado e com expectativas muito boas para a atualização 2.0. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.